Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos para as últimas notícias. Não se esqueçam de dar aquele like. E se inscrever no canal. A atriz Juliane Trevisol agitou as redes sociais ao compartilhar uma série de fotos tiradas durante sua viagem à Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Durante seus dias de descanso, ela aproveitou para curtir a natureza e relaxar. Nas imagens postadas em seu perfil no Instagram, a artista, que recentemente adotou um visual ruivo, atraiu olhares ao posar de biquíni em meio às paisagens deslumbrantes. Em uma das fotos, Ju exibiu sua forma física em frente a uma cachoeira. Na legenda da publicação, Juliane confessou sua saudade dos dias que passou viajando, dos stories para o feed. Porque eu voltei, mas minha alma ainda está lá. Os seguidores não pouparam elogios, enchendo a postagem de comentários positivos. Comentem abaixo e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo exclusivo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho